A minha vida, eu, quando criança, eu comecei a trabalhar bem novo, com 12 anos de idade, e lá para cá não parei mais. E no meu caminho eu tive um período que eu trabalhei como jornalista, fazia a parte social e a parte também de delegacia de polícia, etc. São dois extremos, e no final eu estava fazendo trabalho em termos de política. Trabalhei em vários jornais e rádios de Presidente Prudente, e um deles, que é o maior jornal da região, o Imparcial, eu cheguei a secretário-geral desse jornal. Saí de jornalista para ir para São Paulo, e em São Paulo, inclusive, eu fui trabalhar no mercado como vendedor de bananas, e mudei completamente. Nesse momento eu resolvi que eu tinha que escolher uma carreira, e a carreira que eu escolhi foi a de químico. Como químico só existia dois cursos, um curso em São Paulo e um curso em Araraquara. Eu não passei em São Paulo, daí o professor Waldemar Safiotti chegou e disse assim, num dia que a gente estava fazendo a prova, olha lá, nem todo mundo vai passar, existe um curso em Araraquara. Então eu vim para Araraquara e fiz o curso no, hoje, Instituto de Química da Unesp. Fiz o meu doutorado aqui no Instituto de Química e Física de São Carlos, fiz o doutorado e o mestrado. Fiz um estágio razoável na França, num centro de pesquisa de mecânica quântica aplicada. E nessa vida, na realidade, eu gostava muito, e gosto até hoje, de dar aulas. Mas nós, como professores, temos várias obrigações, e uma delas é de fazer pesquisa. E eu iniciei fazendo as minhas pesquisas em modelagem mecânica quântica, que hoje em dia a turma tem um pouco de medo, mas é, todo químico mexe com elétrons. Então, na realidade, eu comecei a mexer com os elétrons e ver as propriedades que tinha a matéria, quando a gente entendia, mais ou menos, de como que esses elétrons se comportavam. E, nesse meio tempo, encontrei com o meu amigo de infância, o Zé Helena Varela, que já estava na área de materiais. O Varela falou, você não quer fazer cálculos também de materiais? Daí eu me veredei nessa área de materiais, principalmente na área de semicondutores, e desenvolvi uma série de modelos para semicondutores, que hoje, felizmente, a literatura internacional adota, porque eu vejo uma estrutura cristalina de uma forma um pouco diferente dos outros pesquisadores, porque eu vejo de três formas. Uma, a curta distância, que eu chamo de cluster. E, quando dois clusters se juntam, eu digo média distância. O cristal em si, eu digo longa distância. E uso diferentes métodos que existem disponíveis da física para caracterizar o cristal e é associado a cálculos mecânico-quânticos. Com isso, nós podemos dar ideias completamente diferentes da padrão da literatura para os semicondutores e evoluirmos de forma mais rápida no entendimento de como um semicondutor funciona. Vamos dizer, como é que se enveredou nessa carreira de cientista? Eu, em momento nenhum, me imaginei como uma pessoa fazendo ciência e sendo cientista. Isso aí veio ao longo do tempo e eu vejo que é uma carreira extremamente gratificante, porque entender a natureza é muito importante, principalmente, para nós darmos à nossa sociedade, não só à nacional, mas ao mundo inteiro, um melhor conforto. E esse melhor conforto é extremamente importante para a nossa sociedade. E esse melhor conforto é extremamente importante para a nossa sociedade. Se inscreva no canal.